Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal J de Antena. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que todas as vezes você venha a ser notificado quando a gente postar um novo conteúdo. Bem, gente, eu vou estar mostrando para vocês este receptor SMDC. Já mostrei algumas vezes aqui no nosso canal. Vou estar mostrando para vocês como criar uma lista de favoritos. Bem, é muito simples você estar fazendo uma lista de canais favoritos. Como ele tem uma lista aqui de canais que já vem nele e faz com que você, às vezes, não tenha que fazer nenhuma modificação, não é verdade? Vem uma lista pré-programada na qual você não consegue mudar de lugar, você não gosta às vezes, porque às vezes vai vir o seu canal preferido que você gosta, vai vir lá na frente, não é? Então, tem como você fazer com que o canal que você deseja fique próximo. Então, eu vou estar dizendo para você, explicando direitinho como você fazer este procedimento. Se liga aí. Olha só, gente. Este daqui é o controle do receptor SMDC. Está aqui o nomezinho SMDC. Então, está aqui o controle do SMDC. Eu vou estar mostrando para vocês agora o procedimento para você favoritar os canais. Desliguei os canais, tirei o cabo da antena para que não ficasse mostrando a tela e não ficasse dando problemas de direitos de imagem. Bem, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, olha, no menu, vai ter o menu aqui, a tecla menu. Você vai apertar aqui nessa teclazinha menu. Quando você apertar nela, vai aparecer a primeira opção aqui, olha, guia. Vai aparecer aqui o guia de programação. Aí, aqui nessa outra vai dizer, olha, guia de programação, EPG e temporizador. Pronto. É no guia que você consegue fazer a inserção dos canais favoritos. Você vai apertar agora o quê? Vai apertar OK, list. Apareceu lá a guia de programação. Então, você vai apertar mais uma vez. Pronto. Vai aparecer todos os canais disponíveis, disponíveis para você. Então, o que você faz? Se liga aí na dica. Aqui embaixo, embaixo do vídeo, vai mostrar as seguintes opções. Tecla laranja, né? Mas essa tecla laranja aqui é vermelha, né? É a tecla vermelha. Adicionar favorito. Aqui vai ter a tecla azul, lembrar o temporizador. Aqui no amarelo, detalhe. E a tecla REC de gravação é o temporizador do PNVR, que é o gravador. Mas o que nós queremos aqui, o intuito deste vídeo, é mostrar adicionar os favoritos. Então, você vai apertar nesta tecla vermelha para adicionar os canais favoritos. Está aqui na TV Verdes Mares, que é a Globo aqui da minha região. Então, o que você faz? Você vai apertar neste botãozinho aqui, olha. Abaixo do que você liga, vai estar aqui os botões especiais. Com esta teclazinha FIND. Pronto. Você vai apertar nela. Já apareceu ali o coraçãozinho. Pronto. Lá está, é. Do lado do nome Verdes Mares, está lá o coraçãozinho, né? Vou fazer a mesma coisa com o SBT. Vou apertar no vermelho. E lá está também o coraçãozinho. Já está os dois selecionados com o coraçãozinho. Como você pode ver aqui, olha. Vou colocar também a RECOR. Desci até ela. Apertei. Já apareceu. Vou colocar também a BAND. Apertar no vermelho de novo. Já apareceu o coraçãozinho. Maneira simples e rápida. Não tem como mover para cima ou para baixo. Não. Então, a única opção que você vai ter neste receptor, como ele é bem limitado, então, é a opção de você estar favoritando os canais que você mais gosta. Rede Brasil. Está procurando outro aqui? Vamos procurar. A RB também. Também gosto dela. Vamos lá. RB. Você pode colocar qualquer canal que você goste aí, olha. TV Diário. Vamos lá. E STV. Também. Tem bastante conteúdo interessante. Filmes e desenhos e séries antigas. Vamos encontrar outro. Vivax TV também tem um conteúdo interessante. Vamos procurar aqui. Ver se tem mais alguns canais que eu goste. Vamos lá. Pronto. Depois disso, é só você vir em SAIR, que significa exatamente a tecla EXIT. Ele é em inglês, mas aqui, EXIT. Abaixo do F2. EXIT. Saiu. Você faz o que agora? Vamos ver se os favoritos estão. Vou procurar aqui a tecla FAV, que significa favorito. Olha. Vai ter o botão de mudar os canais para baixo e para cima, né? Vai ter aqui os volumes. Vai ter essa bolinha do meio, OKLIST. E abaixo vai ter a tecla com três letras aqui. FAV. É o grupo de favoritos que eu salvei. Vamos apertar lá e vamos descobrir se salvou realmente. Vou apertar. Está aparecendo agora o guia de programação. Não tem mais os outros canais, certo? No favoritos, só tem apenas os que eu coloquei. TV Verdes Mares, SBT, Record, Band, Rede Brasil, RB, TV Diário, IS, Vivax. Somente, só tem estes canais aqui. Pronto. Você vai ter a sua lista de canais favoritas. Com um único toque e clique, você tem todos os canais que você gosta, que você acha que tem um conteúdo interessante. Você pode colocar o canal religioso, o canal agropecuário, o canal aí, do que você quiser. Esta é apenas um exemplo de numeração de favoritos que eu estive criando para mostrar para vocês como é fácil fazer. Fez lá o procedimento, apertou Exit, saiu, já ficou salvo. Do jeito que está aqui, olha, depois que eu adicionei uma lista. Ah, eu quero adicionar novos canais. Só vim aqui, olha. Já vai aparecer aqui embaixo. Adicionar favorito. Adicionar favorito. Pronto. Somente você apertar nela e você vai adicionar novos canais. E aí, gente, se você gostou desse vídeo, vá lá, ativa o sininho para que você não perda nenhum conteúdo. Se você não é inscrito, não esquece que é de fundamental importância que você vá lá e inscreva-se para que você sempre esteja acompanhando as novidades no nosso canal. Valeu demais, galera. E até uma próxima. E até a próxima. Vamos lá.